As quatro Spice Girls remanescentes estão em Modena, na Itália, para participar de um show beneficente. O concerto Pavarotti e seus amigos é promovido todos os anos para ajudar as crianças vítimas da guerra em todo o mundo. No ensaio, as inglesinhas provaram não ter medo do vozeirão de Pavarotti e cantaram bem afinadinhas. A CIDADE NO BRASILE As Spice Girls, agora sem a ruiva Ginger, ensaiaram com Pavarotti para um concerto beneficente. Pavarotti vai juntar um grupo de amigos para ajudar as crianças vítimas da guerra. Para que compartam esse negócio com ele. Você acha que as Spice Girls não soam tão rosa quando cantam com Pavarotti? Porque não queremos mais.